Eu tô pensando naquela mãe que tá nos assistindo agora e vai olhar pro doutor e falar Ah, mas esse doutor não conhece meu filho. Aham, sempre tem. Porque o meu filho é o cão chupando manga dentro de casa. E aí se eu não dou uma repreendida mais forte, se eu não boto ele de castigo, olhando pra parede por meia hora e tiro o videogame, não sei o quê, ele não para quieto. Porque é uma criança atentada. E pra esse tipo de mãe que tem uma criança mais... Espevitada. Dentro de casa, mais atentada. O que o senhor diria pra essa mãe? Arthur, uma coisa que é muito importante a gente entender é que existem transtornos e criança também tem transtorno psiquiátrico. A gente chega e 10% das crianças podem ter depressão, 5% podem ter TDAH. Sem motivo externo? Ou com motivo externo? 10% da população vai ter depressão. Ah, tá. Transtorno depressivo maior, tá? 10% é... É muita coisa. Muita coisa. Algum momento da vida. A depressão é um transtorno cíclico, né? Ela vai melhorar. Diferente do TDAH, do autismo. 2% tem deficiência intelectual. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é assim. Será que essa criança não tem nenhum transtorno? E muitas vezes a gente acha que é tudo criança espivetada, tudo criança do movimento. E às vezes essa criança tem um transtorno. E uma outra coisa que eles já vão começar a falar quando eu falasse, ah, tu tá colocando transtorno em todo mundo, é que a criança, quando ela tem esse comportamento, ela precisa de uma intervenção se ela coloca ela em risco ou se ela tá levando prejuízo à família. Então, se ela é disfuncional, né? Eu tenho famílias que me falam assim, eu não consigo sair com o meu filho, eu não consigo ir no restaurante. Aliás, eu já tive uma mãe que falou assim comigo, né? Ó, ou eu me mato, eu mato ele, ou o senhor me ajuda. Assim, no consultório. Extremo. Histórias de consultório, né? Assim, e essa semana eu tive uma mãe que eu vi que ela estava infeliz com a vida, infeliz com a vida por causa do comportamento do filho. São filhos que têm transtorno. Se cai nesse quadro, gente, é tratamento. E aí, tratamento não significa necessariamente medicamento. Uma parte dessas crianças irão precisar de medicamento, uma parte não. Então, tratamento é terapia, é atividade esportiva, é um olhar diferenciado da escola, é um acompanhamento com uma forma de fazer diferente. Acabou de passar pelo Brasil um congresso mundial de desenvolvimento infantil e psiquiatria, que é o IACAPAP. Foi o mês passado no Rio de Janeiro. A minha equipe foi. E uma coisa que a gente sempre conversava era que o final da palestra se concluía assim, treinamento de pais. Ah, muito obrigado. Mineiro adora café, né? Pezinho, momento do café. Treinamento de pais. E esse, pra mim, Arthur, é o meu legado. Porque o que eu mais vejo em consultório é pai que não tem habilidade de educar e criar o filho. Sabe? Assim, pai que troca a educação pelo celular. Aí, até 2000, a gente falava terceirizar pra babá, pra escola. Agora a gente tá terceirizando pro celular e pra outras coisas. Então, assim, a primeira coisa que eu... Respondendo a sua pergunta, eu falo muito, né, Arthur? Que bom, estamos aqui pra ouvir você. A primeira coisa é... Será que esse menino não tem um transtorno? E depois, assim, se ele não tem um transtorno, existe método de ajudar, existe método de tratar. Tá, algumas crianças vão precisar de uma disciplina mais rígida. Mas isso não significa castigar, pôr de joelho contra a parede. Ajoelhar no milho. Isso não exige. Você lembra? Antigamente, nas escolas, tinha isso. Palmatória. Mas, por exemplo, eu já tive uma adolescente que a primeira orientação foi de... Tire o celular. E aí tem uma coisa que é... Vou lembrando as coisas, eu preciso te falar, né? Tire o celular. Ah, e essa mãe falou assim, vou tirar o celular e nunca mais vou voltar. Não, peraí. Isso não é disciplina. Porque disciplina tem regra. Hora pra acabar, hora pra começar, hora pra acabar. É disciplina, você tem que sentir que tá disciplinando. A criança tem que sentir que tá sendo disciplinada. E a criança tem que entender por que tá sendo submetida aquilo. E, então, assim, tem que tirar o celular. Olha, você vai ficar o final de semana sem o celular. Enquanto você não tomar essas atitudes dessa forma, eu não vou voltar. Então, e às vezes os pais erram nisso, né? E aí, porque... Ah, eu vou tirar a bicicleta. Mas ele nem anda de bicicleta. Né? E eu vou tirar o celular. E quando você vai voltar? Nunca? Entende? Então, a outra questão é isso. É uma coisa sem propósito. Pra se dar até preguiça de formular a própria correção. Exatamente. E, muitas vezes, essa criança também tá querendo falar pro pai assim, Pai, eu preciso mais da sua atenção. Eu preciso que você esteja presente mais na minha vida. E hoje a gente tem uma família que realmente tem dificuldade em dispensar tempo pra essas crianças, sabe? Eu tenho um post que eu coloco que é o dízimo da criança. Né? Assim, quanto tempo você vai dedicar pro seu filho hoje? E os pais perguntam assim, Marconi, eu quero comprar o melhor presente pro meu filho pra disciplinar. Não, não é isso. Eu tive um professor lá no FPR, que é o doutor Isaac Brook. Doutor Isaac, 90 anos, era professor emérito e ia dar aula pra gente. E ele sempre pegava assim, gente, não precisa de brinquedo mirabolante. Com um palito, com dois palitos você faz o avião, você faz o hominho, você faz a casinha. Você consegue brincar com um monte de coisa. Aparela. É, você consegue brincar com tudo. Agora, o que é mais importante e que muitas vezes as pessoas não falam é o seguinte, se eu vou brincar com o meu filho, tem que ser gostoso pro pai. Se não tá sendo gostoso pro pai, provavelmente tá sendo horrível pra criança. E às vezes a gente não entende isso. Você tá cansado, nossa, que chato ficar aqui. E a criança percebe, a criança entende. E você tá forçando, olha. Você tá forçando. E aí, quando tá gostoso pra você, que seja 15 minutos, que seja 10 minutos do seu dia, para, e esse momento é dele. E aí a gente vai brincar. E a gente que tem filho pequeno, né, Lara? A gente percebe muito isso. Minha filha tá com três, né? Ela já brinca mais do que a Maria, né? E, cara, é impressionante. Eu brinco com ela e ela, sabe? Você percebe o brilho no olhar da criança. Esse negócio que você comentou dos brinquedos, eu me lembro que... Cara, antigamente não tinha essa quantidade toda de brinquedo, né? E a gente brincava e a gente juntava tudo. Aí tu pegava o Playmobil com a Barbie, com não sei o quê, o Forte Apache, inventava uma história. E hoje em dia, brinquedo pra caramba vira meio que um paradoxo da escolha, né? Aí você acaba não querendo brincar com nada. Você brinca menos do que brincava antigamente. E aí E aí Obrigado.